Bom, eu estou aqui na ratoeira do meu pai, esse fusquinha aqui que vocês já conhecem, já viram em alguns outros vídeos Então reconhecendo aquela bateria ali Essa bateria Essa bateria é aquela que eu fiz o vídeo do carregador da Montel no começo do ano Nós estamos agora no final de julho E eu fiz no começo do ano É aquela que eu abri, que eu coloquei água, tá vendo? Eu tinha tampado aqui o nome E essa bateria, ela estava completamente comprometida Estava totalmente descarregada Eu carreguei ela, acho que foi em fevereiro Ela ficou em março, abril, maio Três meses lá parada A bateria do fusca acabou E aí meu pai falou, deixa eu ver aquela bateria lá, vamos ver se funciona E ela Meu pai já está usando ela aqui no fusquinha Há um mês E continua Ela continua viva Bacana, né? Só que esse carregador que eu mostrei Ele é mais indicado como fonte de alimentação Bateria de carro E pode até ser a bateria de moto Só que tem que ser uma bateria um pouco mais forte Então agora eu vou mostrar pra vocês um outro carregador Bom, então naquele vídeo que eu fiz Sobre bateria, sobre esse carregador Eu mostrei isso daqui Que é o MT-Hat 1210 Que ele carrega a bateria aí De 45 amperes A 105 amperes Então Ele serve também como fonte de alimentação Então eu já tenho um vídeo completo sobre esse daqui Quem ainda não assistiu Eu vou deixar aí o link na descrição Mas só que esse daqui Como ele parte aí de 45 amperes 4,5 amperes Até Até 10 amperes Então ele Seria um pouco Como eu vou dizer Um pouco forte Demais Pra carregar a bateria de moto Tá Então o Montel desenvolveu aí um outro carregador Tá Vou abrir agora aqui a caixa Nem tirei aquela embalagem ainda Ele é um carregador Menor Do que Do que aquele outro Mais leve Vamos lá Vamos abrir pra ver Bom, então eu já abri aqui o carregador Ele vem aqui com essa Com essas Com essas garrinhas Aqui tem a opção Moto ou carro Tem dois seletores Um pra moto Um pra carro Então aqui pra bateria de moto Ele vai desde uma bateria aí de 5 amperes Até 22 amperes E pra carro de 28 a 100 Ou seja Ele é um carregador Que ele vai de meio amperes Até 10 amperes Então com esses dois seletores Essas duas funções Fica muito melhor Pra você carregar a sua bateria de carro Ou moto Adequadamente Ele vem aqui já Ajustado em 220 Pra você não correr o risco aí De queimar seu aparelho O modelo dele é esse daqui É o MT-CAR10 Aqui em cima A gente tem aqui as indicações Moto, carro Carregando Carregada Isso aí Vamos Vamos ligar ele pra ver É Eu já Tirei aqui a A bateria Da minha PCX Pra gente poder testar Tá Minha bateria Ela tá completamente carregada A moto é A moto é nova Essa aqui é uma bateria Vamos ver aqui Ela é uma bateria 12 volts 6 ampere Então vamos Vamos aqui verificar Ligar o O carregador nela Pra gente ver como que Que funciona Eu já tinha até separado aqui Um adaptador Mas esse daqui não precisa Tá Ele é um carregador Aqui a ponteira desse É diferente da Do outro Isso aqui é pra aquelas tomadas novas De 20 ampere Se não me engano E esse daqui É o que fica em 10 Então nem adaptador Pra esse modelo aqui A gente não Não precisa Vamos Ligar ele na tomada Ó Tô ligado em 110 Esqueci de mudar a chave aqui pra 220 Vamos colocar aqui Vamos colocar aqui Então isso daqui é muito interessante Porque De repente você liga ele em uma tomada 220 Você não presta atenção igual eu não prestei Aí você acaba Perdendo o carregador Então aqui tá na opção carro Vamos mudar aqui pra Opção moto Já mudou aqui o ledzinho Aqui a minha bateria Ela é de 6 ampere Eu vou Eu poderia colocar Perfeitamente aqui Entre o 5 E o 7 Eu poderia colocar aqui no meio Mas como a minha bateria 0 É nova Ela não tá descarregada Eu vou deixar No 5 Tá Bem no No mínimo mesmo Deixa eu só ligar o multímetro aqui Pra poder mostrar pra vocês Como que Como que tá o A carga dela É informação importante Em relação ao multímetro Sempre também prestar atenção Quando você for ligar É Agora há pouco eu Eu fui Eu fui ligar o multímetro Fui testar essa bateria antes Tava aqui ó Tava ligada nessa Nessa tomada Ao invés Dessa Aí eu coloquei aqui Pra poder medir A voltagem dela Quase que o multímetro Explode na minha mão Ainda bem que eu percebi Que tava esquentando bastante O fio E tava saindo faísca aqui Sem motivo Então sempre prestar atenção Quando você for Manusear o seu multímetro Pra você não Não ligar em porta errada E não queimar o fusível Ainda bem que não E não queimar o O multímetro Tá? Porque inclusive Essa porta aqui ó Nem Nem fusível tem Máximo 10 segundos Ainda bem que Não estragou o meu Meu multímetro Bom, vamos colocar aqui o positivo Negativo Ó A bateria tá Tá perfeita Deixa eu colocar a câmera no tripé Pra gente poder mostrar melhor Bom, vamos lá Bom, vamos lá Então eu selecionei aqui a opção moto Coloquei meio ampere Né Com a bateria aqui de 5 ampere É... Vamos ver aqui o aparelho funciona Bom, a maioria das pessoas que não estão acostumadas a mexer com o carro Nada É... pode se confundir em relação ao positivo e ao negativo Tá? Aqui no aparelho tá escrito Né Que o vermelho é positivo E o preto é negativo Mas só que de repente a gente vê O fio vermelho E associa logo o vermelho com o negativo Quem nunca fez isso de ligar errado? É muito comum isso daí Quem falar que nunca fez é... É mentira Então vamos ligar errado Vamos colocar aqui o... O vermelho No borne negativo Tá? Tá ligando errado, hein E... O preto no positivo Imediatamente aqui no carregador Já aparece... Acende a luz que a polaridade tá invertida Então isso aqui evita... Evita acidentes Então vamos lá Vamos colocar... Vamos ligar agora da maneira... Correta Deixa eu virar aqui Eu vou ligar agora da maneira correta A gente vai ter que aparecer aqui Teoricamente se a bateria tivesse descarregada Apareceria aqui carregando Mas como ela tá carregada Eu acredito que nem vai aparecer a luz indicadora Mas vamos tentar Agora sim vamos ligar certo Positivo E negativo Ó Apareceu aí que tá carregando Tá piscando aqui o... O ledzinho azul Vamos medir aqui quanto tá A tensão Ó Então tá carregando Na hora que ela tiver Completamente carregada Esse led vai parar de piscar E vai acender Esse outro Aqui Bom Esse aparelho Ele não é Um... Uma fonte 12 volts Tá? Mas ele pode Se transformar numa fonte 12 volts Se você pegar Soltar aqui as garras Tá? E ligar no seu aparelho 12 volts Sem desligar o aparelho Ele vai servir como... Como fonte 12 volts Quer ver? Vamos tirar aqui Vamos conectar uma garrinha aqui A outra garrinha aqui Vamos ver se não Escapa Pra eu poder mostrar Ali no multímetro Pra vocês Ó A gente tem aqui então Uma... Uma fonte 12 volts Tá? Depois é só você Então tirar aqui Desconectar Esse carregador Ele é tão seguro Que você pode Curto-circuitar as pontas Que ele não Ele não estraga Tá? Não tem perigo nenhum Então é isso pessoal Eu vou Eu pensava que minha bateriazinha Que ela tava totalmente carregada Mas ela Ela não tá Então eu vou aproveitar aqui Que o carregador tá Tá ligado Eu vou deixar aqui um Um pouquinho ligado Bom Foi o tempo de eu virar O carregador E já apareceu aqui carregada Né? Então ela já tem Sistema de flutuação A bateria Ou seja Pode ficar aqui Conectada Quantas horas Quantos dias quiser Que ela não vai estragar a bateria Bom Agora pra você comprar Esses carregadores Montel Tá muito mais fácil Você entra no Mercado Livre Você digita lá Montel E vai aparecer toda a linha de produto Que eles tem Pra vender Então é muito mais fácil Eu vou deixar aí na descrição do vídeo O anúncio atual Desse produto aqui Mas só que o anúncio Do Mercado Livre Acaba expirando Então quando você estiver Assistindo esse vídeo Já tiver expirado Esse anúncio É só você lá no Mercado Livre De Itamontel Bom pessoal Espero que vocês tenham Gostado Um abração pra vocês E até o próximo Tchau 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 Tchau